O que contaste de outro dia Se eu sabia o que era falado Disse-te que não sabia O ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora Disse-te que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas sensíveis São despedidas Somos despedidas Nem moraria Cantografia Chora-o-quitar Amor se ilume Cinças e lume Vem cá Vem cá Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é falso Queres que seja o teu senhor E deixe-me sempre ao teu lado Não me fales só de amor Dá-lhe também o faro E o faro é o teu destino Só deixei-o para me perder O vado é que eu digo Mais do que não sei dizer Almas ofensinas Sondões perdidas Sombras bizarcas Temoraria Cantografia Chora a unidade Amor se ilude Cinza se ilude Todo em pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Amém.